Você já ajudou alguém hoje? Quando você adquire Super Minas, você ajuda muita gente. E ajuda salvando vidas, sabia disso? Que a sua contribuição ao Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas dá todo o apoio e cuidados necessários aos pacientes sem tratamento de câncer para uma boa recuperação, inclusive às suas famílias também. Com equipamentos médicos atualizados, infraestrutura moderna e corpo clínico especializado, o Centro de Oncologia de Alfenas é referência no diagnóstico precoce e na cura do câncer. A sua ajuda faz toda a diferença. Diferença na vida das pessoas que passam por aqui. Eu também faço parte dessa corrente do bem. Venha, junte-se a nós. Super Minas, o bom é fazer o bem. Obrigado. Obrigado.